Do seu jeito, do seu gosto... É na divã! E olha, chegaram os vestidos! A Sandra fala, é o maior sucesso quando chegam os vestidos. Chega o maior sucesso, adoro fazer a propaganda dos vestidos porque os tecidos são diferenciados, são de viscose. As estampas! É, e a modelagem visa o conforto, a praticidade pra você no seu dia a dia. Olha, você tá acompanhando as imagens aí, que vestido um mais lindo que o outro. E essa manga, esse corte... E eles têm sempre um detalhe, né? Vocês estão vendo que ele tem uma estampa e sempre tem alguma coisa no tom liso, fazendo um composê, dando assim um toque diferenciado, né? E aí coloca um acessório, um cinto, um colar... É, e pode usar solto, pode usar com cinto, fica muito legal. E o legal, além de você ficar bela, é que é tudo fresquinho. É a coleção primeira, verão... Gente, do calor veio que... Cada ano tá pior esse calor, então se você precisa e não quer passar mal o calor, usa um vestido, vai ficar elegante, vai ficar bonita. Olha só cada vestido, um mais lindo que o outro. E a gente colocou alguns... Tem um com detalhe de chambré, do jeans, em duas estampas e é viscose. Então é só o detalhe, tá? De jeans que dá aquela sofisticação, aquela coisa de... Aquela cara de bata, mas não é... Fica muito bonito. É, ele tem essa cara de bata. Olha, esse tecido, qual que é esse tecido aqui? É viscose. A viscose. Ele é mais confortável. Ele é mais confortável. O caimento dele é bom também. E o... É fresco, né? Sim. Que é pro calor, é pensado nisso. Então olha, coleção, primavera, verão, em vestidos. A tão esperada coleção que você fica aí o ano inteiro esperando. Ai, quero ver os vestidos. Chegaram aqui na Divan, então você tem que dar uma passadinha aqui. Isso, uma pequena amostra. É. Na loja tem muito mais. A coleção tá linda mesmo. Vamos passar o endereço? Escolha a dedo pra você. Vai lá, endereço. Rua Floriano Peixoto, 740, entre a governadora e a Bomor. Telefone pra mais informações? 3436-0591. Aqui é escolhido a dedo, os vestidos, olha só. Do seu jeito, do seu gosto, aqui é... Na Divan.